Oi, gente! Aqui, neste vídeo, eu venho falar pra vocês desta novidade que chegou aqui na loja. Esse aqui é o fio de sisal, 100% sisal. Ele vem com 100 metros e ele tem a espessura 1,8. Mas, também, você pode fazer o pedido de dois também, tá? E a gente tá pegando pedido nas nossas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Então, você pode estar comprando esse produto aqui na loja Larbacilar e pode estar comprando também nas nossas redes sociais. E se você quiser mais informações, é só solicitar no nosso WhatsApp. E nas nossas redes sociais, nós vamos estar postando fotos e vídeos curtos falando sobre esse produto, mostrando trabalhos feitos com esse produto também. E no nosso canal do YouTube, como sempre, a gente vai postar, né, tutoriais com esse produto. E também vamos postar vídeos passando informações sobre esse produto. E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse produto, continue nesse vídeo até o final do vídeo, pra você saber mais sobre esse produto. O sisal é uma planta originária da América Central, utilizada para fins comerciais. É cultivado em regiões semiáridas. No Brasil, os principais produtores são os estados da Paraíba e da Bahia. O ciclo de transformação do sisal em fios naturais tem início aos 3 anos de vida da planta, ou quando suas folhas atingem até cerca de 1,40m de comprimento. Mais informações sobre essa planta, você vai ver na descrição deste vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Estamos aqui esperando o seu pedido. E não esquece, tá? Se você quiser mais informações, é só pedir no nosso WhatsApp e nós vamos estar passando as informações que você quiser. Então, vem comprar com a gente o fio de sisal. A quantidade que você quiser, nós entregamos para Paranavaí com frete grátis, tá? Nós entregamos na sua casa, no seu trabalho, com frete grátis. Para região e outras cidades, a gente pode estar vendo o frete, dependendo da cidade que você mora. A gente vai conversar no WhatsApp, no privado, para falar sobre o frete. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Deus abençoe a todos.